Abertura Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de abertura dos mercados europeus, meu nome é Vítor Madeira, sou eu então que vos vou acompanhar hoje. Ora, então o que temos que olhar hoje em termos dados macroeconómicos? Hoje temos aqui um dia mais calmo, já temos aqui dados de inflação na Alemanha, ou seja, aqui as revisões e reparem que os dados acabaram por sair todos em linha com o esperado, portanto os níveis de inflação continuam a ficar aqui nas horas dos 2, 2.4, o índice harmonizado de preços. Depois tivemos aqui dados e aqui sim que mudaram alguma coisa na parte do Reino Unido, reparem que o emprego continua a cair, passou então de 4 para 4.3 a taxa de desemprego e aqui nas alterações dos pedidos de subsídio de desemprego também a subirem para 26 mil, quase 27 mil em relação a 10 mil do mês anterior. Portanto aqui dados bastante negativos nesta ótica do emprego, depois nos ganhos médios aumentou e nos bónus também. Portanto há menos gente a trabalhar, mas as pessoas que estão a trabalhar estão a ganhar mais, é isso que significa. E ainda hoje, ainda vamos ter aqui mais dados sobre, ou seja, a FOMC, ou seja, vamos ter aqui então os cursos do Banco Central, vários membros da FOMC vão falar hoje, o que pode ser relevante porque são muitos. E ainda, já temos aqui o sentimento do económico do ZOO na Alemanha que também se deteriorou, passou então para 7.4 a cair. Isto em termos de dados macroeconômicos, depois em relação aos mercados, nesta altura estamos aqui a assistir algumas quedas nos indicacionistas. Queda moderada, não é? Alguma queda, mas uma queda muito fraca. Alguma correção, também já tínhamos visto isso no dia de ontem, a possibilidade de haver então algumas quedas. E vejam então que a SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell, todos eles estão aqui a corrigir um pouco. Normal, não é? Depois de uma grande subida, mesmo assim o sentimento continua a ser muito forte, muito bullish. No caso europeu, vejam que o Futsi então já quebrou aqui esta zona e está a quebrar agora a média mala. Portanto, o Futsi encaminha-se para maus lençóis, nesta altura. Depois dos dados também já tínhamos visto. Problemas também com a Libra. O Futsi nesta altura não está a mostrar então uma boa ótica. Depois, o Eurostox também continua muito fraco, não consegue sair daqui. O CAC também muito fraco, também preparar-se para partir, possivelmente, este suporte. E o DAX também a voltar para trás depois de estar a recuperar. Portanto, vejam que os indícios europeus continuam todos muito fracos. Estes E-Notes continuam na mesma zona. Portanto, o dólar continua muito forte e empurrar então aqui os títulos para baixo, o preço dos títulos e as cotações, ou seja, as yieldes a subirem, os rendimentos. E olhando aqui então as matérias-primas, vejam que o petróleo já está a dar aqui algum sinal de recuperação, ainda que ligeiro. Temos aqui o primeiro sinal de recuperação do petróleo, depois das grandes quedas. O gás lateral continua então a manter-se aqui nestas zonas depois do disparo de ontem. E não se esqueçam também do facto da União Europeia ter vindo falar, não é? Que continua a apresentar um plano para continuar a comprar mais gás aos Estados Unidos e abandonar a importação da Rússia. Portanto, isto aqui ia fazer também aumentar o preço. Para além disso, os furacões que houve. No parte do ouro já quebrou o suporte. Portanto, o ouro continua aqui em maus lençóis depois da pressão do dólar, não é? Já tínhamos vindo a falar disso. O dólar está muito forte a pressionar aqui o metal precioso. Para além disso, a questão de risco geopolítico continua a abrandar. As coisas parecem estar controladas. E isso, claro, fez aqui o ouro então ter este movimento descendente já com alguma força. Também aqui interessante está o café. O café está aqui a manter-se nesta zona e está a dar aqui algum sinal de possível subida. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas temos aqui o preço a querer romper esta zona. E vejam aqui então o dólar index, não é? Muito forte nesta altura. Este chegar aqui à zona de máximos relativos. Vejam também que o Libra do dólar, não é? Continua a mostrar fraqueza. Vou fazer aqui novo mínimo. E o euro dólar também, não é? Portanto, continua aqui a queda livre. No caso das criptos. Também estavam a corrigir. Temos aqui alguma correção. A Bitcoin já foi então ao nosso target, aos 88 mil. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. É normal que lateralize agora alguns dias. Fica aqui mais fraco o sentimento. Mas ainda, não é? O nível de ganância continua muito alto nos mercados. E o movimento pode não ficar por aqui. E o mais provável até será que continue. vejam aqui a Dogecoin, não é? Com uma valorização impressionante mesmo desde este breakout que subiu mais de 120%. Muito bem. É isto que temos para hoje. Obrigado a todos e desejo ótimos negócios. Tudo bom. Obrigado. 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 Obrigado.